Uma festa que deveria ficar restrita às dependências de uma balada em Balneário Camboriú Litoral de Santa Catarina acabou gerando grande movimentação de pessoas em uma via que ficou obstruída. A guarda municipal esteve no local para conter a situação, mas segundo a organização do evento, os guardas agiram de forma desumana com os clientes e pessoas foram atacadas com gás de pimenta. A guarda municipal se pronunciou e explicou que os agentes entraram em contato com o responsável pela casa noturna que informaram sobre as irregularidades na via pública e que o proprietário teria ignorado o alerta, alegando que, segundo sua advogada, não seria responsabilidade dele as pessoas na via pública. Ainda de acordo com a guarda municipal, a guarnição tomou as medidas necessárias para restabelecer a ordem do trânsito no local. Um vídeo mostra o momento exato em que os sócios da casa noturna conversam com os agentes e levam spray de pimenta no rosto. Logo em seguida, as imagens mostram um dos sócios passando mal no chão. E você, o que achou dessa situação?